Olá galera, Xperm aqui do Crest na Rádio e eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês galera E hoje é um vídeo muito legal pra poder reagir aqui pra vocês de Vingadores Guerra Infinita, o trailer Sim galera, vou reagir ao trailer de Vingadores Guerra Infinita, especialmente pra vocês E eu lembro que aquele vídeo do beijinho, o teste Blue Air Se eu falasse que mais de 6 likes ia ter parte 2 Mas sim galera, eu tentei achar, mas não tem parte 2 Eu vou tentar pegar parte 2, mas eu não consegui usar parte 2 Mas se eu conseguir, vou soltar o vídeo de hoje contando com esse daqui Vamos reagir a Vingadores Guerra Infinita agora Lembrando que tá em inglês, mas só que tem como ser na legenda ali, tá? Um grupo de pessoas maravilhosas Para ver se nós pudéssemos se tornámos algo mais Oh, o visão tá sem a joia Então quando eles precisavam nós, nós pudéssemos enfrentar as batalhas Que eles nunca puderam Vingadores Guerra continents, cabelo branco Já fiz lá, já fiz lá Marvel Studios Em Londres é o único ano Com Number 1, é novo velho Nossa Ah, eu estou Entendendo o cubo Sai, engajar o monstro Que dificuldade, mano Que dificuldade, mano Você está falando isso O merengue da vallura, cara Você está vendo isso Nossa Quem será Oh, não Olha que é a América O que é isso O que é isso Valleja Thanos estrange Thanos chegando Ganon, né Eu acho que eu venho Thanos estrange O outro tirou Ih, ele está quase que ele estrange O que é isso O que é isso O que é isso É todo pessoal de uma cama O que é isso Sério, é o melhor clubista Eu até refiro aqui Olha O que é isso 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 Olha, esse cara aqui Ele não é o cara de guarda da galáxia É o outro senhor das estrelas Mas, voltando aqui Vamos sair aqui E clicar de novo Oh, caramba Aí Calma Estou reagindo No começo No começo aqui A gente dá pra perceber Que é um planeta desconhecido Deve ser o planeta Eu suponho que seja Um planeta de onde Eu não sei Mas tá falando muita merda Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Vamos voltar aqui um pouco Ele tá beijando a mão de quem? Vamos ver Ele tá beijando a mão O Capitão O Capitão Parece do Dentro do gorô Parece do Bane, cara Bane não Bruce Bruce Bane Não, cara O que eu tô falando é o É, ué O Bruce 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 não Bruce é o Batman O Hulk, cara Ele parece que tá beijando, né? A mão Dele Vou continuar É o Hulk O Doutor Estranho E aquele japonês do filme Doutor Estranho Encontraram o Hulk Parece que ele caiu do céu E saiu tudo isso linda Eles vão reunir o grupo Aqui é o Visão E a A Irmã do Mercúrio A Wanda Visão e a Wanda Visão sem joia? O que aconteceu? Em forma humana ainda, né? Interessante É o Thor É o Thor Pra quem não sabe O Doutor Estranho Acho que é isso, né? O Doutor Estranho Tem... É um grupo de magos, né? Que... É... Tem que... Proteger É... Negócio de cidade, sim Projecidade Esse negócio Daí são 4 cidades, se não me engano O Thor tá vendo O que eles jamais conseguiriam Viva negra e cabelo branco Chitosa Marvel Mano, a Marvel faz cada filme Mais filme Pica Mais pica Mais pica Mas cada filme Pica Mano Com o tempo Aí, ele chegando Aí sai aquele negócio No céu Por isso que então Nereço o Sentido Aranha Todo rumo doido Eu não sei o que ele seja Tirou o óculos E sua nova amargura Opa Loki Passando o mesmo A multidão de mortes Entregando O cubo Para o Thanos Então os Ligadores Então os Ligadores não morreram ainda Né? Não Né? Não Né, Calão? Olha Homem-Aranha 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 Suc... O que que Homem-Aranha deve tá fazendo em cima? Ele olhou pro céu É uai Dizem que eu zerei o jogo É, cara, ele tá olhando pra cima Bom, não, vamos voltar aqui Vamos voltar aqui rapidão Ele tá aqui só um segundo Só um segundo Aqui O que que o Thor tá segurando? Será que é um negócio... Eu não sei, cara, eu tô perdidão Então o urso não tá mais do que eu não vi Ele tá segurando uma coisa Estranho O que é essa mulher aqui? Sei lá Pantera, Capitão de Barba A Wanda segurando o lance Armador no que bansa e chegou Será que eu uso todo mal? Não, não é preciso Doutor estranho Venam quanto a Pantera Olhou pra lá Essa aí é aquela cena do começo Que ele tá assim com a mão Beijando ela Vou voltar Iiii, sim Será que é o Loki? Tirou pra dar pro Thanos Como é que ele conseguiu parar o visão, mano? Como é? Como é que ele conseguiu parar o visão? Tem duas joias de frio já Será que é o Kiki? Eu acho que é o Hulkbuster Estão escorrendo Demais, galera E esse foi o React React De Ligadores Guedes Dê-se seu like Só isso que eu te peço E compartilha esse vídeo Para todos os amigos A meta desse vídeo É de Seis likes Vocês conseguem Vocês são demais Vocês são supridas Então Falou Falóis E Isso é da galera É Nós Seis 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 A CIDADE NO BRASIL